Antes eu já quis ser o maior, hoje o meu foco é ser o melhor Olofote cerca o meu redor, ainda bem que eu aprendi a me virar só Teoria do homem nu, vou ter o meu espaço Esse é ponto que era meu, hoje se perdeu, não sei mais onde eu tô Nem sei mais pra onde eu vou, mas tenho uma fé em Deus Bex, que bex, rolet, noites perdidas em tracks Tu me ofusca nos flashes, vi o contexto, contexto, tudo se baseia em tese Mas em tese, não me testes, senão tu vai acabar a trência da leste Olofote desconhece olofote, mas não é olofote Nunca desafi minha fé, hoje você me quer Porque eu tô no wild, hoje eu tô nesse wild Quem tá comigo não é fraude, eu sou hoje Isso só vive, quem tá pronto pra morrer Sol em sol, eu vivo essa vida Jogando nessa blanca, todo esse tiro de sativa Sei que tu me olha torto, porque isso ainda te intriga Amor pra mim isso é verdade, quando causar tu na barriga Isso não é sexo, é só um som Pra você castelar as ideias mais duras, eu já vivi, eu vou falar Muita merda guardada, se ventar muito eu vou jogar Se tu caminha de novo eu vou ser obrigada a tirar Olofote desconhece olofote, mas não é olofote Nunca desafi minha fé, hoje você me quer Porque eu tô no auge, sempre me segurando pra não chutar o bal Mas tem uns manos que não valem nenhum centavo Eles tentam me sujar, aprendi que não adianta tentar me comprar Se eu parar, mesmo que não queira, tá no DNA 44700, tu vai me encontrar Faz a função, liga, já combina, traço B.A. Mesmo que eu vá longe, esse é o meu lugar Solve P, é uma like, tudo que vai vir, salva Rola aí, mais tarde pra nós, vê se vai rolar D.D. rei do conselho, pode crer que eu vou guardar Mexeu com meus irmãos, a pressa eu vou ter que sacar Valenciaga no pé pra mim poder cantar Antes eu era migué, não tinha nada Valeu quem bote essa fé, hoje eu não vou parar Só paro quando meu bolso derramar Olofote desconhece olofote, mas não é o auge Nunca desafi minha fé, hoje você me quer Porque eu tô no auge, hoje eu tô nesse auge Quem tá comigo não é fraude, eu sou hoje Isso só vive, quem tá pronto pra morrer Eu tô no auge, hoje eu tô no auge Eu tô no auge, hoje eu tô no auge Amém.